O confronto entre Unidep e Cianorte foi válido pela quarta rodada do paranaense feminino. A equipe patobranquense querendo manter a invencibilidade jogava em casa e o Cianorte querendo deixar a lanterna da competição. Com bola rolando, mais posse da equipe patobranquense. O Cianorte pouco ameaçava a meta da goleira Lelê. O gol do Unidep saiu na jogada de Grace, que bateu cruzado e Tayla deseou para o gol, 1 a 0. A equipe teve mais chances para ampliar, mas o segundo gol saiu só no minuto final. Gabi limpou a marcação pela direita e bateu cruzado. Letícia no carrinho empurrou para o gol, 2 a 0 Unidep. Foi o resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa o Cianorte tentou uma reação e quando Martins ganhou a jogada pela direita, cruzou para Aninha a descontar, 2 a 1. Só que logo depois, Lelê cruzou e Dani anotou o terceiro do Unidep, 3 a 1. Na reta final, o Cianorte tentou uma pressão, mas não conseguiu superar a meta patobranquense. Final de jogo, Unidep 3, Cianorte 1. O Cianorte segue na lanterna e o Unidep sobe para terceiro na classificação do estadual. Unidep sobe para terceiro na classificação do Unidep sobe para terceiro na classificação do Unidep. Obrigado.